Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou o personal trainer por lesão corporal leve contra o ex-morador de Rua Givaldo Alves. A Jéssica Nascimento traz as informações. Sapeca na tela, meu filho. O inquérito policial foi finalizado após mais ou menos um mês e meio desse caso que tomou repercussão nacional. Lembrando que as investigações ficaram a cargo da 16ª DP, que é a delegacia localizada em Planaltina. Portanto, a conclusão policial foi de que Givaldo Alves, o ex-morador de Rua, ele foi inocentado da acusação de estupro. Mas ele responde por difamação contra a Sandra Mara Alves, que é esposa do personal trainer e a mulher envolvida nesse caso. Então, por que difamação? Givaldo acabou dando detalhes sobre a noite que ele passou com Sandra Mara, sobre as relações que eles tiveram. Então, ele acabou sendo acusado desse crime pela Polícia Civil, pela 16ª DP. Já o personal trainer, o Eduardo Alves, vai responder por lesão corporal leve, já que a gente acompanhou nas imagens, quando ele acaba flagrando, vendo a esposa ali dentro do carro com o ex-morador de Rua. Ele acaba atingindo o Givaldo com vários socos. Então, ele responde por lesão corporal. A defesa do Givaldo reforçou a decisão da polícia de não acusar o ex-morador de Rua de estupro. A gente separou um trechinho da nota, que foi escrita pelo Matheus Acate e pelo Anderson de Almeida, onde eles dizem o seguinte, abre aspas, Tá aí, agora nós vamos falar aqui da defesa do casal Eduardo e Sandra, que também se pronunciou agora à tarde, sobre a conclusão desse inquérito pela Polícia Civil. Diretor, vamos ouvir aqui, por favor. Solta aí pra mim. Houve um iniciamento da Polícia Civil com o senhor Eduardo na questão de crime de lesão corporal, mas ainda não é algo final que depende do Ministério Público se vai denunciar ou não. Mas se o Ministério Público denunciar o senhor Eduardo, que é um pai, que não tem nenhuma mácula criminal, é um personal, treinador, trabalhador, nós já temos a defesa que havia legítimo uma defesa putativa. Ele estava defendendo ali a sua escola porque achava que era uma situação criminosa. E a defesa técnica entende que ainda é. Então, temos aí esse primeiro caso, o indiciamento, mas não temos o resultado final. Em contrapartida, nós já temos o indiciamento do senhor Givaldo, que foi indiciado por crime de difamação. E a defesa já protocolizou uma queixa a crime, pedindo com que ele responda pelos crimes e penas do crime de difamação. Mas ainda não acabamos com a nossa busca pela verdade real. Eu acho que o juiz de direito tem que falar sobre isso, porque nós buscamos aí, com o senhor Givaldo, uma investigação por crime de estupro de vulnerável. É, mais um capítulo dessa novela. Quando é que esse casal vai ter paz, né, minha gente? A gente segue acompanhando aí esse caso.